Música Uma das funções do fogo é iluminar, só que afinal, o que é luz? Na Torá, a gente explica que luz é sabedoria, luz significa chormá. Se a gente pesquisar no Google, sabedoria, saber, nas fotos do Google vai aparecer aquela lâmpada que ilumina. Então, a luz, o iluminar está conectado com saber, com sabedoria. É interessante também que na Europa existia um movimento iluminista, que foi um movimento que modernizou as coisas, racionalizou as coisas. Então, a gente vê como também na Europa usaram a palavra luz, sim, no movimento iluminista, que queria acelerar a razão, a sabedoria, o conhecimento. Interessante, então, que em Hanukkah, como a gente é iluminado pela Hanukkiah, e a luz, sim, ela ilumina, sim, o fogo, ele ilumina. A gente tem que refletir um pouco sobre a sabedoria, sobre o conhecimento. E eu acho que um dos maiores desafios da nossa geração é saber nosso propósito de vida, saber nossa missão, nosso objetivo. Quem sou eu? O que sou eu? E o que é minha vida? O que eu estou fazendo aqui? O que todos nós estamos fazendo aqui? Então, vale a pena aproveitar Hanukkah, com as luzes da Hanukkiah, a gente pensar, refletir um pouco sobre nosso propósito de vida. É interessante também que a mitzvah de acender a Hanukkiah é no finalzinho do dia, quase começando a noite. Em outras palavras, as luzes de Hanukkiah, elas vêm para iluminar a nossa noite, os momentos escuros, os momentos desafiadores. É interessante também que, mais ou menos, 250 anos depois da história de Hanukkiah, que ocorreu na época do segundo templo, o segundo Betamigdash, 250 anos depois, mais ou menos, veio o Império Romano e destruiu o segundo Betamigdash. E a gente foi para uma diáspora bem longa, sim, bem, bem longa. E é interessante que o templo foi destruído. A Menorah, sim, na qual ocorreu o milagre de Hanukkah no templo, ela não está com a gente agora, nesse momento, sim, porque a gente está sem o Betamigdash, sem o templo, mas é interessante que até hoje, na casa de cada Yehudi, Yehudi, de cada família e família, tem a Hanukkiah acesa nessa festa maravilhosa. Em outras palavras, o milagre de Hanukkah, as luzes da Hanukkiah, acompanham a gente nos iluminando, nos trazendo sabedoria, conhecimento, propósito, até os dias de hoje. Uma mensagem também interessante é entender que a Torá, ela não é mais uma sabedoria. A Torá não é mais uma cultura, como os gregos, com todo respeito, sim, tentaram fazer. No começo, os gregos, eles chegaram com muito respeito, muita admiração pelo povo de Israel, falando para a gente praticamente, vocês são filósofos, sim? Só que a gente não é filósofo, a gente ama Israel, a gente tem Torá, a Torá, sem dúvida, é uma sabedoria, mas não é uma qualquer sabedoria que o ser humano inventou, que o ser humano pensou e refletiu, e sim a palavra de Hashem, a palavra de Deus, que Ele revelou para a gente no Monte Sinai. A gente viu Deus falando com a gente. Então, com todo respeito aos gregos, que eles vieram com muito respeito, com muita admiração para a gente, só que a resposta que a gente deu para eles em Hanukkah, é que a gente dá uma filosofia, a gente dá uma cultura, a gente é uma sabedoria, mas é uma sabedoria que vem de Deus, uma sabedoria que vem de Hashem. Hanukkah Sameach para todos. HASSE Amém.